E aí pessoal, sou eu O velho maluco Pessoal, hoje eu estou aqui Vocês estão vendo Essa quantidade de item que eu estou Vou de novo mostrar antes não Hoje eu vou vender Para levantar uma graminha Para comprar Umas potes Nesse vídeo eu estou gravando A um Há um tempo atrás Então eu não estou gravando no dia que eu postei Estou gravando bem antes E aí a gente vai fazer o seguinte Aqui Antes de chegar lá para o conteúdo O que eu vou dar é o seguinte Eu já fiz um vídeo Falando Do Massive Energy Elemental Foi um dos primeiros vídeos até que eu postei Nessa ideia de bestiário Acho que será o segundo vídeo Se eu não me engano Eu postei falando dos Nômades Temos os Nômades Azuis E o nome dele Fêmea né E aí eu disse Como você pode caçar eles Intercalar Você pode intercalar com os Massive Energy Que também são difíceis de fazer Inclusive Eu não comecei fazendo Eles assim Assim E até depois que eu fiz o vídeo Eu já me senti meio Tipo assim Poxa que pena né Podia ter aproveitado Mas a minha própria dica Vou faltar bem poucos A dica de hoje que eu vou dar É a complementar Então se Você vai vender item Certo Pega uma Stoner Shower aí E toda vez que você for Vender Isso vai vir como uma rotação Que antes Você vai vender seus itens Naturalmente lá no NPC Só que antes Você sobe ali Mata Um Hasp Então o Hasp é de 3 em 3 Realmente é curtinho Certo Então por isso que essa dica é tão válida Porque Você vai precisar matar eles 333 vezes mais 1 Certo Então se você aproveitar aí Toda vez que você for vender loot Digamos que você É uma pessoa que nem eu Que acumula cento e não sei igual das páginas de loot Tá Então você vai Opa não era esse No outro Só to com o hot É Se você que nem eu Que acumula Essa quantidade de item Se você for vender Você vai demorar aí Um tempão vendendo né Você vai fazer diversas e diversas voltas Então Se você conseguir Aproveitar Nessas voltas Pra pegar 3 deles Certo Aos pouquinhos você vai fazendo Não vai precisar nem de um FastHasp Pra poder Terminar eles Nessas Inclusive essas criaturas aqui fracas As hienas normais Tá Temos ali uns escorpions Essas criaturas você também pode fazer nessas voltas Eu já finalizei Eu já finalizei elas Inclusive finalizei Óbvio Óbvio Mas que pode fazer toda a diferença Ah Eu não mostrei direito onde é que sobe né Só subir e fui Só subir e fui Então saindo aqui Da cidade Você vem aqui Pra Pra esquerda Tá Sobe um pouquinho É nesse ponto aqui ó Veja até que Já deu Lute Dos Energy Aqui de baixo Provavelmente já deu Já deu Lute Provavelmente já deu aqui ó De um Massive Só no caminho de ir lá Prender e voltar Então Vai servir como Uma rotação Então você vai É Lá Vende 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 o Lute Pega Volta pra cidade Pega os seus novos Lutes Pra vender E volta aqui pra matar Vai servir exatamente como Uma Rotação Tá Então espero que vocês tenham Gostado Gostado Da ideia Certo Isso vai servir Pra qualquer Resp que você tiver aqui Próximo De criaturas Tá Então se você quiser fazer isso Com os Nômades Eu passei muito tempo Fazendo isso Com aqueles Nômades Azuis Né Com os Nômades Femal Tá Tá E agora eu vou fazer com os N Pra ver se eu consigo finalizar eles De uma maneira Bem tranquila Então É Gostou da dica Deixa um like É Se inscreve Se quiser mostrar pros amiguinhos Agradeço bastante Obrigado por assistir Valeu Valeu Fui Tchau Tchau